Foi divulgada hoje a lista dos 49 municípios pré-selecionados para receber novos cursos de graduação em medicina. Segundo o Ministério da Educação, foram indicadas cidades de 15 estados das 5 regiões do país, com a previsão de oferta de 3.500 vagas. No início do próximo ano, os municípios pré-selecionados vão receber visitas de especialistas que vão verificar a estrutura dos equipamentos públicos e também os programas de saúde.